Algumas perguntas que eu quero fazer antes de continuarmos aqui discorrendo sobre esse tema. Se eles estavam chegando com tanta facilidade em direção a Moscou, apenas o fato de serem anistiados e apenas o fato de ser assegurada uma passagem livre para o senhor Prigoja seria efetivamente suficiente, sob o ponto de vista do contexto, para a obtenção desse acordo? Provavelmente, aqui é uma impressão minha, à distância, provavelmente algumas cláusulas, alguns meandros, alguns detalhes desse acordo não foram divulgados. Então nós vamos ter que observar isso nos próximos dias, que tipo de situação pode ocorrer, se ocorrerão mudanças no seio da administração do Ministério da Defesa da Rússia, se não haverão mudanças. Há uma outra versão, há uma outra tese de que esta situação toda poderia ser uma espécie de operação psicológica pré-concebida com o objetivo, inclusive, eu tenho muito receio de aderir a teorias da conspiração e a situações de curso sensacionalista e tudo mais, mas há uma série de elucubrações a respeito da possibilidade, inclusive, tem um fio interessante no Twitter nesse sentido, cogitando a possibilidade de que toda essa situação tenha sido em decorrência da necessidade de fortalecimento do presidente Vladimir Putin perante alguma figura de contestação no próprio seio da estrutura de poder militar e, inclusive, civil da Federação Russa. Existe também uma tese que concorreria para a possibilidade de que os russos tenham, nesse contexto de interdições, de operações antiterroristas e de fechamentos, inclusive em Rostov, em Moscou, em São Petersburgo e outras cidades, estabelecido algum tipo de movimentação de arsenal de Cunho de Soazório. É uma possibilidade e a gente também acompanha essa possibilidade, porque todos vocês, como eu, estão perguntando a respeito das possibilidades. A tese inicial é a seguinte, se estava tão fácil para o Grupo Wagner se deslocar das suas posições em Donetsk, em Luansk, no entorno de Barmut e caminhar em direção, primeiro a Rostov, ocupando ali o Distrito Militar Sul, depois a regiões mais ao sul de Moscou, 500, 400, 350 quilômetros, até que teriam chegado a cerca de 200 quilômetros de Moscou, aproximadamente três horas, até pelo peso dos veículos e pela velocidade média da maioria desse comboio. Então, se estava tão fácil assim, se houve pouco enfrentamento. Falam aí a respeito da queda de três helicópteros e de um Ilyushin 22, a confirmar. Algumas notícias dão conta de que até 13 pilotos teriam morrido, pilotos esses que teriam sido designados com o objetivo de parar esse comboio e que teriam sido atingidos por fogo antiaéreo oriundo do Grupo Wagner na tentativa de proteger seus comboios. Mas essa é uma informação que, apesar de existirem algumas imagens, eu tomo muito cuidado para que nós não veiculemos aqui notícias sensacionalistas. Então, a grande pergunta é essa, qual o objetivo? Essa fala, o próprio Surovkin, que falou ontem à noite, eu disse, olha, se não for algo muito sério, é complicado imaginar que o Surovkin, com uma arma no colo, vá à televisão para pedir que haja um alinhamento em torno do presidente Putin e combatendo o que ele chama, ou o que ele chamou na fala dele, de um ato de traição do Prigogio. Então, cogita uma tese, uma tese cogita a possibilidade de que teria sido uma operação com o objetivo de fortalecer a figura do presidente Vladimir Putin dentro do seio da Federação Russa e ou, eventualmente, promover o trânsito de armamento de caráter de suazório para suas posições eventuais de lançamento. Essa é uma possibilidade. Agora, existe também a possibilidade de que o Grupo Wagner tenha, a partir de uma construção, porque, em um determinado momento, a própria RT coloca, olha, essa é uma operação que tem dedos de inteligência dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e de um país do Oriente Médio. No segundo momento, eles falam sobre a Mossad israelense, o MI6 e a CIA. Então, quer dizer, eu quero colocar para os senhores o seguinte, pode ser que o senhor Prigogin tenha conseguido posições privilegiadas, adesões, caminhos fáceis ou facilitados para chegar a ter a condição de promover uma negociação em posição de força. Se isso for verdade, é necessariamente negativo, a priori, para a estrutura de poder na Rússia e para o presidente Putin. Por outro lado, se for verdade que o presidente Putin, sua estrutura de poder, de alguma forma, se viu confrontada por algum elemento no Ministério da Defesa, na estrutura de poder civil, no Parlamento, na Duma, e, a partir desse contexto, se propôs a promover uma operação com o objetivo de fortalecer a sua posição, mesmo que, num primeiro momento, parecesse o contrário. Quer dizer, é uma outra tese que precisa ser bastante bem observada. Essas teses, elas, de alguma forma, naturalmente, elas são excludentes, mas essas teses, elas precisam ser bastante bem observadas. Há, oficialmente, a fala que Lukashenko conversa com Prigogin, diz, não vamos derramar sangue russo no momento em que há um conflito importante com a Ucrânia. Já havia notícia de que os ucranianos estariam tentando, inclusive, incursões em Barmut, estariam tentando aproveitar do que teria sido, inicialmente divulgado, como uma migração de forças russas em direção ao território reconhecido internacionalmente da Federação Russa, cujo objetivo-pricípio seria combater uma insurreição. Agora, tudo isso, gente, precisa de tempo para que nós possamos apreciar. No início do sábado, o Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia anunciou uma medida que me chamou muito a atenção, um chamado Regime de Operação Antiterrorista em Moscou, bem como na região da Macromoscou. Quer dizer, isso foi hoje, no início, horário local, são seis horas à frente, agora já estamos aos 10 minutos do domingo, 25 em Moscou, mas eles anunciaram um regime de operação antiterrorista dado pelo Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia em Moscou e na macro-região de Moscou. O prefeito de Moscou, para que vocês tenham uma ideia do andar da carruagem, do encadeamento dos fatos, decretou segunda-feira, dia 26, isso hoje pela manhã horário local, como feriado. Chegaram a pedir, inclusive, para que as pessoas não saíssem às ruas desnecessariamente, inclusive na região metropolitana de Moscou. Então, todo esse contexto nos permite dizer com muita segurança, com muita segurança, hoje, 18 horas e 11 minutos desse sábado, 24 de junho de 2023, aqui em São Paulo, horário de Brasília, eu quero dizer para vocês o seguinte, que não há outro caminho nesse momento, a não ser a apreciação pari-passo do que está acontecendo, para que a gente possa, na realidade, dimensionar ou tentar mensurar se tratou-se de uma operação de fortalecimento do poder do senhor Putin, ou, ao contrário, é uma manifestação de vulnerabilidade muito grande. Porque, vejam, senhores, se o Grupo Wagner conseguiu se organizar a ponto de entrar em Rostov, tomar o Distrito Militar Sul, ocupar prédios oficiais, caminhar na direção de Moscou, não foi confrontado por posições do Exército. Houve, inclusive, notícias em algum momento de que havia adesão de grupos de soldados que, além de não obstaculizarem o caminho do Grupo Wagner, estariam se juntando ao pleito do Grupo Wagner. Assim foi, inclusive, veiculado em diversos vídeos, em diversas imagens. Então, é impossível, nesse momento, nós apreciarmos esse contexto sem darmos tempo para observação do que efetivamente aconteceu. que aconteceu.